Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Gabriel da Bonani Veículos aqui e hoje pessoal eu vou mostrar pra vocês o maior ponto negativo do Fiat Mobi ano 2021. Vai servir pra todos os Fiat Mobs. E esse aqui que eu tô mostrando pra vocês é o ano 2021. E esse vídeo é interessante pra você que tá pensando em adquirir um Fiat Mobi e realmente quer saber todos os pontos negativos e positivos do carro. Se você tá querendo adquirir esse carro, você precisa assistir esse vídeo inteiro pra ver o ponto negativo. Porque às vezes esse ponto negativo vai influenciar aí na sua escolha e você não vai optar mais pelo Fiat Mobi. Então bora lá. Antes disso, se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar os nossos parceiros olho no carro com o cupom Bonani10. Você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. Saber se teve passagem por leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom Bonani10 você tem 10% de desconto. Galera, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Esse Fiat Mobi aqui é ano 2021. Ele é um hatch subcompacto, então ele é um carro que não tem muito espaço interno, beleza? E ele é mais visado pra você que quer economia. Então você quer um carro 1.0, flex, que tem aí direção hidráulica, vitros elétricos, ar-condicionado, né? E quer economia. É um carro muito bom, tá? Tem os pontos positivos, tem os negativos. E hoje eu vou mostrar pra vocês o maior ponto negativo desse carro. Na verdade, galera, será dois maiores pontos negativos desse Fiat Mobi, beleza? O que acontece, galera? Eu já fiz a avaliação completa desse carro. Se você quiser saber mais sobre ele, dimensões, consumo, etc. Eu vou deixar o link aqui na descrição, você confere lá. Mas o foco agora é mostrar o ponto negativo dele. Primeiramente, o ponto negativo desse carro, eu vou começar a falar pra vocês aqui, é o espaço interno dele, tá? É um dos maiores pontos negativos desse carro. Espaço interno. Porém, galera, não é o espaço interno da parte da frente, tá? Olha aqui, dá uma olhadinha. Se você é uma pessoa de 1,90m, 1,87m, minha altura, que é 1,87m, ele satisfaz pra caramba na parte da frente, tá? Ou seja, então aqui, pessoal, você é um motorista ou então um passageiro, tem a minha altura, ele satisfaz pra caramba. Ele é um carro que tem um espaço interno legal e não deixa a desejar nessa parte da frente, tá? Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Satisfaz muito, tá? De verdade mesmo. Pra dirigir, a posição de dirigir é legal, é bacana na parte daqui. Porém, galera, o maior ponto negativo dele tá aqui na parte de trás, tá? Será o espaço interno da parte de trás do veículo. Dá uma olhadinha nesse ponto aqui, galera. Sério, o banco tá ajustado pra mim, tem 1,87m. Dá uma olhadinha, são quatro dedos aqui batendo no banco. Eu não consigo entrar nesse carro. Vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Eu tenho 1,87m, olha como eu fico. Não tem, ó, não tem como. De verdade mesmo, se o banco não for pra frente, eu não consigo ficar aqui dentro. Então, esse carro aqui, galera, ele tem esse grande ponto negativo, que é, sim, o espaço interno traseiro dele aqui. Não tem como uma pessoa grande ficar satisfeito aqui nesse carro, entendeu? Vamos supor, você tem uma criança de 3 aninhos, 5 aninhos, até 10 anos. Até que satisfaz, tá? Duas crianças no máximo. Mas é bem apertado esse carro. E galera, junto com o espaço interno, que é o ponto negativo, a gente tem um outro ponto negativo. É o espaço do porta-malas dele. O porta-malas desse carro é muito pequeno, tá? Dá uma olhadinha aqui, galera. Eu vou abrir aqui pra vocês. Olha aqui, galera. Porta-malas aberto. E dá uma olhada aqui. O porta-malas dele, galera, é mais ou menos 200 litros de capacidade. É muito pequeno. Ó, ele é até um pouco fundo, mas é extremamente pequeno, ó. Não tem espaço, é quase... Olha aqui, ó. Entendeu? É muito pequeno, certo? Não cabe muita mala, entendeu? Então, pra você que procura um carro que precisa viajar, precisa colocar bastante mala no porta-malas, já não vai satisfazer o Fiat Mobi. Ou então, pra você que tem uma família grande, três pessoas, também não satisfaz por conta desses dois pontos negativos do carro. Entendeu? Que é espaço interno traseiro, entendeu? E o porta-malas. Então, você tem que ver realmente pra que você necessita do carro. Se você necessita dele somente pra economia, que é um carro ágil, pequenininho, um hatch subcompacto mesmo, ele vai ser bem legal na parte da frente, tá? Ele tem um ponto bem positivo aqui nesse espaço interno. Porém, espaço interno traseiro e porta-malas são os dois pontos negativos desse carro aqui, que você precisa pensar muito bem antes de adquirir ele, pra depois não se arrepender. Beleza? Galera, esse foi o vídeo, então, mostrando aí pra vocês os dois pontos negativos desse carro, que é os maiores aí que todo mundo reclama, certo? E se você gostou do vídeo, se foi útil pra você, deixe seu like aí, se inscreva no canal pra ajudar o nosso crescimento, que é muito importante pra gente. E se você tá pensando em comprar um carro agora futuramente, eu vou deixar os nossos parceiros olho no carro, com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto pra fazer a consulta inteira do histórico do veículo que você tá querendo comprar. Saber se teve passagem pro leilão, débitos, multas, etc. Com o cupom BONANI10, você tem 10% de desconto. Valeu, galera, e até a próxima!